Agora vamos às partes desse filme Porque eu também pensei o seguinte Eu sou o cara do Blockbuster Então, por exemplo, a gente falou sobre o Matrix O Matrix é um filme, assim, que No meu referencial pessoal, é um super filme Porque ele tem um valor dele Muito grande de entretenimento E tem um valor filosófico Então, pra mim, é o melhor dos mundos O filme, o cinema, pra mim Esse aqui é meu ponto de vista Bem pessoal, ele tem de ter Esse lado de entretenimento É lógico que você pode fazer um filme de arte super Assim, ferrenho, com ideias Obscuras e que Suscita tudo quanto é raio de coisa Mas ele vai perdendo o valor De entretenimento, pra mim não é tão divertido Não é gostoso, você vai lá num sábado à noite E você vê aquilo lá, você volta meio torto Pra casa, tudo bem, a vida não é feita Só de coisas saborosas, mas Eu preferencialmente gosto de unir Os dois mundos Esse filme, pra mim, é quase um limiar Entre os dois mundos, ele tá Indo pro lado da arte Do que pro lado do entretenimento Porque é tudo muito estilizado, né? Então o filme começa com o cara lá Com os amigos deles, que ele chama de drugs Inclusive eu descobri que a palavra drugs Quer dizer amigos em russo Drugs Então ele tá lá com os amigos dele Tomando uma droga, que tá no leite Que é até uma graça fazer aquilo E um monte de manequim tudo nu Com os seios pra fora, assim Com mulheres e eles com os pés em cima Assim, dos manequins e tudo mais Então ele fica nesse lugar Que não é bem uma historinha linear Tipo Matrix, cheio de ação E tudo mais Ele é uma história que vai indo pro Artístico Existe muita coisa estilizada Que só suscita ideias O que você acha dessa questão De entretenimento ou não No cinema? É que assim, depende muito Do que você tá buscando, né? Que nem, por exemplo Eu também gosto, né? Que nem eu acabei de falar Acho que o importante do mainstream É porque, assim Eu acho que ele consegue Comunicar pros dois lados Ele consegue falar Com o grande público E ao mesmo tempo Suscitar uma reflexão Que seja complexa Entendeu? Então, agora sim O problema é que nem a gente Falou semana passada, né? Falou da ilha do Michael Bay O entretenimento Pesou muito mais a balança Daí o filme acabou se perdendo E aquela mensagem Aquele, nem lembro Que a gente falou No primeiro momento do filme Tinha toda uma reflexão interessante Da empresa Do cara querer viajar Mas tem que ficar fazendo Hora extra Aquela promessa E daí, de repente O filme vira um filme de ação Improvável e tosco Mas sim Mas eu acho que o Naranja Mecânica É claro que ele é um filme Principalmente na época Foi um filme muito mais Provocador, violento Do que entretenimento Foi um filme muito polêmico Foi um filme proibido Em alguns lugares Daí é muito louco O diretor sair de um filme Tão consagrado como 2001 E ir pra uma coisa Super herége Que nem Laranja Mecânica, né? Assim, eu gosto do entretenimento Enquanto um fio narrativo Sabe? Que possa conduzir Entendeu? Porque aí você se envolve também Emocionalmente no filme Não é só aquele Distanciamento intelectual Sabe? E aí eu acho que Até potencializa a sua experiência Sabe? O que você acha? Sabe? Eu acho que fica assim Até mais catártico As coisas que acontecem Parece que elas têm mais impacto Entendeu? Sim Não, ouvindo você assim Porque eu acho que assim O mundo não pode ser Só verde Ou só amarelo Ou só Só banana Só laranja Acho que ele tende Realmente a ser diversificado Então é interessante Que tenha filme Que seja mais artístico Ou só artístico E só de entretenimento Aqueles filmes Totalmente vazios Que só explode Só coisa assim Este é um recorte Da análise desta obra Para acessar o bate-papo Completo dessa análise Clique sobre o vídeo Que está ao lado esquerdo No retângulo roxo Do lado direito Sobre o retângulo verde Encontrará sugestões De alguns vídeos De outras obras Que analisamos A gente se vê Nas próximas Grande abraço E aí